Mas vai, mas mesmo assim está trabalhando. Acabamos de chegar aqui. Pequeninho, hein? Isso aqui é dos menores que a gente pegou até agora. Primeira jogada, ele mal bateu na água. Está mostrando ali para o atacar. Tem uma rodelinha, velho. Esses rodelos aqui eu acho que estamos quase saltando. Solta isso aí.